Olá, estamos chegando com mais uma edição do JE Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 24 de setembro, é dia de debate e você assiste ao vivo aqui na TV JE com transmissão para você o debate entre os candidatos que concorrem à Prefeitura de São Roque. O debate começa às 7h30 e você vai ficar ligadinho aqui no site do JE para conferir detalhe por detalhe desse debate. É bom lembrar que durante a transmissão, caso você tenha alguma interrupção, caso caia a sua conexão, você clique novamente para continuar assistindo o debate aqui no site do JE. Muito bem, para acompanhar o debate, de preferência, você utilize o Internet Explorer aí no seu computador, tá certo? Caso você use outro navegador, você terá que instalar alguns codecs. Portanto, fique ligado, hein? A partir das 7h30 da noite, tem debate ao vivo aqui no site do Jornal da Economia. Nós agradecemos os nossos patrocinadores que estão conosco neste evento. AutoPosto Alasca, 29 anos de bons serviços, Estelcom, Soluções em Segurança, BRT Imóveis, SR Madeiras, Alacaí Veículos, a sua concessionária Volkswagen e Associação Comercial de São Roque. Lembrando que o debate começa às 7h30 e você assiste tudo aqui no site do JE. O debate JE é uma parceria com a empresa Mais Imagem, uma produtora de vídeo que também realiza transmissões ao vivo em eventos. E conosco também a rádio Coluna FM 87,5. Debate JE, a partir das 7h30 da noite, aqui no seu portal. Legenda Adriana Zanotto